Um artista que está começando hoje, infelizmente, cantar bem não é fundamental. Cantar bem não é um princípio, não é algo que vai ser necessário. E se um dia tiver a oportunidade de falar sobre isso, de dar uma mentoria para artistas que estão começando... Pelico, causas e viola é só modão. Um vai passarinho. Canarinho no peito amarelo. Segundo a voz dizia, e pelico, causas e viola. Ah, é bom. Alô, meu povo, vai começar de novo. Galera, se preparem porque o assunto de hoje vai dar o que falar. Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui uma aula e uma lição do grande chororó em cima desses tupetinhos que tem hoje em dia aí. Totalmente sem nenhum pingo de responsabilidade com a música sertaneja. Como o próprio César Menotti, da dupla César Menotti, Fabiano, falou, né? Que hoje em dia, o que menos se preocupa é com qualidade. E isso é tão verdade que você vai num show, por exemplo, de Maiara e Maraíza, né? Que é a dupla que está fazendo sucesso no momento aí. Gente, a gente sabe que elas cantam. Mas vocês já observaram que elas estão um pouco se lixando para a qualidade, para... Sabe, a Maiara enche a cara. Gente, eu vi vídeos da Maiara que eu fiquei preocupado, tá? Porque eu não sei onde é que vai parar esse comportamento de uma menina tão jovem, tão talentosa, dessa forma. Porque a gente vê que elas estão... Pô, é duas horas de show. Elas têm vinte e duas horas para beber, fazer o que quiser. Deixar para encharcar a cara justamente durante o trabalho, gente. É uma falta de respeito. É uma falta de responsabilidade de seu tamanho, tá? É por isso que o César Menotti, do César Menotti, Fabiano, falou, que hoje em dia o que menos importa é a qualidade. Até as músicas que são compostas, que são gravadas, né? Compostas e gravadas hoje em dia, são músicas que parece que já foram feitas pensando na dinâmica, né? Numa dinâmica mais simples para não exigir do artista, não exigir do cantor. Porque como é que o cara vai conseguir cantar, por exemplo, galopeira, ou sei lá, ou vai para o inferno do seu amor, ou telefone mudo, com qualidade? Com a cara cheia, não tem como. Agora essas musiquinhas aí, aí eu ligo, 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 ligo. Qualquer bebê canta. Vou mostrar para vocês aqui, é uma aula que para mim, se fosse para falar assim, vamos escolher aqui um professor, entre os cantores sertanejos, vamos escolher um professor, entre todos os sertanejos, vamos escolher um professor de canto, que entende de canto. Eu escolheria com certeza o chororó, porque esse entende do que fala, esse não só entende, como ele mostra, ele não só fala na teoria, mas ele mostra na prática o que é cantar. Porque a qualidade hoje é o que menos as pessoas estão preocupadas. A pessoa que encharca a cara para ir cantar no show, ela já faz isso sabendo que não tem exigência nenhuma de qualidade. A pessoa hoje não vai para um show de dupla sertanejo, não é para apreciar uma boa apresentação, vai para encher a cara. Aí fica artista, bebo em cima do palco, público, bebo embaixo, vira uma bagunça. E muitos da velha guarda que deveria dar exemplo, está dando mau exemplo. Está entendendo? Então galera, olha só, começar com a aula aqui do próprio chororó. Aqui no Ciclo da Voicinha você pega a aula do próprio chororó. Observe aqui um detalhe, se liga nesse detalhe. O chororó, ele estava ali, ele começou a tocar um clipe, claro, um clipe produzido em estúdio, e olha só isso aqui meu povo, se liga. De repente o clipe acabou, e o Chitãozinho e o Chororó continuaram a música ao vivo no pelo. E o mais incrível ainda é que, gente, quase que nem, é imperceptível, quase não dá para perceber que saiu da produção de estúdio e passou por ao vivo. Olha a qualidade disso aqui, gente. Isso é uma aula, é uma aula. Olha a qualidade, estava no estúdio, até aqui, até aqui, estava com o áudio da produção do estúdio, gravado lá no DVD. Agora, presta atenção quando eles passam por ao vivo mesmo, cantando ao vivo, para vocês verem que não mudou nada. Olha que qualidade. E choveu uma semana Aqui já passou, passou por ao vivo, já passou por ao vivo. Olha, olha, vocês não percebem diferença, gente. Olha, olha que coisa mais chique isso aqui, ó. Ó, ó. E choveu uma semana Eu não vi o meu amor Vocês viram alguma diferença aqui? Eu não vi diferença nenhuma Do estúdio Do estúdio Para o ao vivo. Olha isso, gente. Olha isso. O cantor que se dá o luxo de fazer isso aqui, A gente tem que dobrar o... Lógico, a gente tem que adorar é só a Deus. Antes que alguém me falar, tem que adorar é só a Deus. Eu sei. A gente tem que respeitar Um cara desse. Ó. Ó, vou voltar aqui um pouquinho, Vou pegar um pedacinho Do que está em estúdio. Certo? Vou voltar um pouquinho aqui. Vou pegar um pedacinho Do que está em estúdio. E vocês vão ver Que não tem quase que nenhuma quebra Do estúdio para o ao vivo, ó. Bora ao vivo. E eu não vi o meu amor O barro ficou marcado Onde a goiada passou Viu aí? Agora eu me pergunto. Quem? Quem hoje em dia Dessa galera da nova geração Tem gabarito de A ousadia de fazer isso aqui? Então, meu povo, olha só. Olha só o que aconteceu aqui. Que surpreendeu É leigo que não entende do assunto Percebe Percebe a diferença aqui, meu povo. Tá? Então, a gente tem que respeitar Isso aqui. Eu vou colocar Agora eu vou colocar a aula A aula aqui do próprio Choroló Para vocês. Ó. Choroló, olha, 45 anos cantando Eu tava falando isso Eu tava falando Eu falei isso no Camarim do Prat Depois ali no meu Falei isso pro produtor Vocês sabem cantar Vocês tão cantando Há 45 anos Ó, olha só Ó, isso aqui que o Danilo falou É muito interessante O Danilo falou Pelo isso pro Choroló Vocês sabem cantar Tá entendendo? Porque, gente Agora vai começar A aula Do professor Choroló Entendeu? A aula Isso aqui é uma verdadeira aula Se liga, ó Tem cara que canta E arrebenta Ó Vocês tão cantando Há 45 anos Ah, deu pra prender Uma voz Tem cara que canta E arrebenta a voz De uns anos pra cá A gente tomou Muito cuidado Com a nossa carreira Nós paramos De viajar muito Viajamos bastante ainda Mas nós Começamos a cuidar mais Da saúde E da voz Principalmente Ele que tem essa voz aguda Se não cuidar Não tem jeito Se não dormir No outro dia O show já não sai igual Ó, aqui ó O Chitão falou Que se não dormir O show já não fica Bom Agora você imagina Essa galera aí Né? Mário Maraíza Essa galera aqui Enche a cara Durante o show Acaba o show Com certeza Vão pra resenha Dormem muito mal Imagina esse pessoal Daqui um dia, gente A bagaceira Que não vai ser Tá? Enquanto muitos Ficam preocupados Com a mudança No timbre Da voz do Zezé Enchendo o saco Do Zezé Que teve um E passou Por um problema De saúde Até porque o Zezé Ele falou pra mim Que nos anos 90 Ele nem bebia Tá? Ali foi um cisto Congênito Um problema de saúde O mesmo que aconteceu E que graças a Deus Né? Tá aí até hoje Cantando Agora as pessoas Esquecem Né? De se preocupar Com esses cantores Que estão na mídia Atualmente aí Da nova geração Que não tem um pingo De responsabilidade Que não entrega Um show Com qualidade Não é por um problema De saúde É por falta De vergonha na cara É por falta De vergonha na cara Tá? Então olha só Quando eu tinha uns 20 e poucos anos 22, 23 anos A gente fazia muitos shows Na região de São José do Rio Preto E depois dos shows Na época de circos ainda Né? Depois dos shows A gente saia Pra tomar um lanche Comer alguma coisa E ia pra night Né? Comer alguma coisa É Aqui ó O Chororó falou que Ele Tava no caminho Mais ou menos no caminho Da maior maravista atualmente Né? O Chororó confessou Que acabava o show E ia pra night Apesar que eles Pelo que eu saiba Ele não bebia No show Mas eles iam pra night Iam pra balada Iam pras festas Da época Né? E olha só Ainda bem que ele Com 22 anos O Chororó com 22 anos de idade Teve essa lição De dois grandes mestres Olha só O Chororó com 22 anos de idade O Chororó com 22 anos de idade E as galinhas Estavam também Mas era canja mesmo Era canja mesmo Era de galinha Galinha mesmo É Também As galinhas também Estavam presentes E aí ele falou Não rapaz Aquele gentil simples Ele Ah nós vai tomar Esse leite quente Agora nós vai dormir Porque amanhã Nós vai aguardar cedo Porque nós vai Vai nós vai Aí eu falei Vocês não saem depois do show Não Eu falei Não Chororó A nossa enxada É a nossa garganta Então a gente tem que cuidar O melhor remédio pra voz É o sono Cara eu fui pro quarto Naquela hora Nunca mais sair depois do show À noite E eu vivia realmente Com a voz sempre estonada A garganta cansada De muitos shows De muitas noites Né? E esse foi o conselho Que eu sigo Isso deve ter o que? Uns 35 anos Sem certeza Teve um ano Quando a gente Na década de 80 Que a gente lançou Não pode deixar Que é só pra cantar É só pra cantar É só pra cantar A gente fica É O artista tá começando A carreira agora Não lembro dessas coisas Mas Olha o que tá falando Mesmo assim Não Na década de 80 A gente fez sucesso Com a música Fio de Cabelo Então Foi em 82 Exatamente Daquele ano Até final dos anos 80 A gente viajou muito Fazia muito show Fazia show É Fazia quase shows É Fazia show Quase todos os dias A gente chegou a fazer 285 no ano Um ano Aí a gente começou A ficar doente Porque era uma carga De trabalho Resistência baixa Estresse Garganta irrita Isso que acontece Com a maioria Dos artistas novos Que fazem sucesso Porque é um período Que a pessoa tá ali Em evidência Que tem que trabalhar muito Não é Uma das poucas coisas Que a idade Tá fazendo de positivo É você aprender alguma coisa Então tem que aproveitar Tem um monte de artista Que começa agora E quer Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Estraga chata Canta acima do tom Que sabe Tá forçando a voz Então acho que tem que Você tem que Não é que era A história do passarinho Que come pedra É que demorou bastante Nós encontramos o nosso tom Do sertão Agora falando em cuidar da sala Gente olha aí Uma aula Gente isso aqui é uma aula Só que as pessoas É como eu falei É como o César Menotti falou Hoje em dia as pessoas Não estão preocupando Com qualidade não Por quê? Porque sabe Que o público hoje Está consumindo Qualquer porcaria Tá? Se o público Começasse a ficar mais exigente Com certeza Essa galeria Tem mais cuidado Como vocês Vocês mesmos Viram aqui O próprio Chitãozinho Falando Que O Chitão de Chororó Falando Que eles viram Com a voz estourada Ou seja Se eles não tivessem Seguido conselhos Com certeza Do jeito que eles estavam indo Não estariam hoje Com essa qualidade Ao ponto De se dar o luxo De cantar Acompanhando ali O CD E o CD Parar de tocar A gravação Parar de tocar E eles continuarem Cantando ao vivo Com a mesma qualidade Mas é um abraço Aqui para Cleber Caroni E meu amigo Bilico O Caipira Bom de bico Bilico Você é fera Cara Eu vi os vídeos seus Link na descrição Para você conhecer melhor O trabalho Esse projeto Na verdade É um projeto Do Cleber Caroni E o Bilico O Caipira Bom de bico Link na descrição Para você conhecer melhor Esse projeto De músicas de qualidade O Cleber Caroni Tem um timbre espetacular Um timbre maravilhoso Música de qualidade E humor Caipira Do jeito que nós Que somos sertaneiros Gostamos Então está tudo dentro Do conforme Está tudo certo Música sertaneja de qualidade Com caipira Com causos espetaculares Engraçados E tudo mais Um abraço Tamo juntos Tchau Tchau Tchau